Eu quero ver, eu quero ver, sangue! Rapaz, vai acabar a bateria aí, caralho. Uma batalha, 36 minutos. Ah, porra. Ai, ai, ai. Vem, Camila, vem, vem. Go, 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 vem. Aê, aê. Galera, você pensa que eu venho e eu não sei se está aí, né? Não é consciente, não. Você está usando rima decorada diferente. Explica, namorada, você não vai além. Que você é o famoso MC Frankenstein. Sabe por que o rapper é oriundo? Famoso Frankenstein, porque a gente é a rima de todo mundo. Aê, moleque, você pensa que está bom. Você vem rimar comigo, só que você não encaixa no tom. Aprende a fazer rima sem fazer sua decorada. Enquanto na sua mente te amasso na levada. Enquanto você é mais um afraco nessa improvisada. De você tomar comigo, você morre na madrugada. Aê, você vê que eu quis ser um retardado. Fala de Frankenstein, só que do rap você não é criado. Entendeu meu duta? Você falha nessa disputa por isso. Que perante a mim você não tem conduta. Aê, você vê que os peixes são real. Você não teria mentalidade nem se fosse a ciência científica nessa porra. Você tá ligado que no freestyle eu como médica calculadora. Aê, você vê que você não é braza. É Red Bull. Nem assim sua criatividade ganha asa. Então você fica quieto que perante a mim você é um infeliz. Você tá ligado que no rap você não tem raiz. Aê, você vê que perante a mim você é um meretriz. Fala de Frankenstein na sua cara. Eu faço diversas cicatrizes. Quem curtiu as rimas do Alvaranga faz barulho aê. Quem curtiu as rimas do China faz barulho aê. Brasil Alvaranga, China recomeça. Brasil Alvaranga, China recomeça. Mas você vê que a rima aqui é insana. Fala que eu que tô decorando essa rima tá decorando pra mim há mais de uma semana. E vem mandar essa porra na batalha. Que perante mim você demonstra que subitamente é que você dá valha. Tô decorando porra nenhuma isso daqui é free. Você tá ligado que na minha frente por mais que você tem que você nunca vai conseguir receber um MC. Mas aê, você vê que rap subitamente nos conduz. É free. Você não faria um free bom nesse teu bacilação Zacruz. Entendendo é parceiro. Você vê que na minha frente por mais que você tem que seus versos aqui não é verdadeiro. E minha rima é mais forte do que panela inox. É free. E na sua cara eu encho de boxe. Uou. Tem de free boxe né moleque. Caralho. Go moço. Free boxe caralho. Primeiro. 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 Então. Mais forte que panela. Então se liga meu chegado. Por isso rima comigo. Irmão. Irmão. Que cuidado. Aê te usar. Pega agora. Eu venho fazer rima certeza que cê é fraco e sua alma chora. Então sou cria do rap e você é vacilão. Desenvolvo a minha letra. Por isso sou criação. Aê te usar. Viu como que faz a parada. Você tenta e tenta. Só não leva na levada. Aê moleque. Você é muito horroroso. Quando fala a verdade o MC fica nervoso. Rapaz. Aê daqui vai sair o último finalista. Vamos votar. Quem curtiu as rimas do China faz barulho aê. Quem curtiu as rimas do Alvarenga faz barulho aê. Alvarenga é o último finalista. Chegou a grande final família. Pera aí.